Após uma noite calma, o Hamas voltou a disparar hoje 45 foguetes contra o sul de Israel. A segunda polícia não se registraram vítimas. Uma escola foi atingida, mas na altura a encontrava-se encerrada. Os foguetes de fabrico iraniano têm agora maior alcance e tornaram-se uma arma estratégica para o Hamas, outra hora em clara desvantagem. Esta manhã, o centro da cidade de Ashkelan ficou deserto. O receio de mais foguetes vindos da faixa de Gaza era patente. Ainda não abrimos a caixa registadora, saímos de casa apenas para vir arrumar um pouco. Segundo um inquérito, apesar de mais de 80% dos israelitas apoiarem a atual ofensiva, apenas 30% estão de acordo com uma invasão terrestre. Muitos israelitas preferem a resolução diplomática do conflito em vez da opção militar. Milhares de soldados israelitas apoiados por tanques e carros de assalto foram mobilizados e enviados para a fronteira com Gaza, o que poderá indicar a iminência de uma invasão terrestre do território palestiniano. Música Música Música